Exército de Israel invade Gaza, ataca Amas e recula a operação no norte da enclave ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira e teve como alvo membros do grupo extremista Amas Tan que as israelenses de unidades de infantaria realizaram, na madrugada desta quinta-feira. 26-10, a maior operação terrestre pontual no norte da faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando o grupo extremista Amas invadiu o sul do território israelense, matou 1.400 pessoas e sequestrou 224. As forças de defesa de Israel, IRI, divulgaram um vídeo da operação, que teve como alvo terroristas da facção. Analistas consideram que o objetivo de incursão seria testar a resistência do Amas. As tropas e tanques recuaram para fora de Gaza após a missão. Na quarta-feira, 25-10, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tinha anunciado que os preparativos para uma invasão a Gaza estavam em marcha e que ela ocorreria após a autorização do gabinete de guerra montado sob seu governo. Por sua vez, Ali Baraké, chefe do Departamento de Relações Nacionais do Amas, disse ao correio que Gaza seria transformada em um cemitério para o exército de ocupação e que os homens da resistência prepararam surpresas para as tropas.